Opa, tudo bem com você? Prazer, Lilian, meu short aqui Eu tomei muito brava, como você pode ver na minha cara Eu não consigo nem disfarçar, gente, eu to de TPM Tenho, na verdade, três motivos pra eu estar brava TPM, perdi meu óculos, não consigo achar Três porque meu vizinho tá fazendo obra Eu quero paz, eu já tenho muito barulho na minha cabeça, pelo amor de Deus Deixa eu te ajeitar aqui, você tá muito perto de mim? Aí ó, essa obra tá... nem no vizinho, é na rua inteira Quando eu to de TPM, eu fico muito perfeccionista Então, eu espero que o meu humor mude até o final do vídeo Hoje eu vou estar provando, especialmente, essa coleção de lip plumpers Maravilhosa da Shiglam Olha essa quantidade de cores, não, peraí, tem um código de barra aqui Tem várias cores maravilhosas Quero testar, porque já tinham quatro Que super viralizaram no TikTok, mas eles colocaram mais seis novas aqui E, enfim, vocês podem ver A minha boca, ela tá meio seca hoje, eu to vendo ali Na verdade, eu tava reparando isso hoje no espelho Porque... primeiro que eu moro no meio do deserto, né? Los Angeles, Califórnia, é meio que quase um deserto Então a minha boca, ela fica mais seca, então eu preciso de alguma coisa pra molhar ela Que não seja a minha saliva, sabe? Daquela suculência E segundo que eu to de TPM Então assim, quando eu to de TPM, tudo é culpa da TPM Vou abrir aqui o espelho Eu vou testar com você, não com você E eu sei, eu to chata, perfeccionista, eu quero mudar de humor E eu sinto que isso vai, de alguma forma, me ajudar Tem alguns que tem brilho e outros não Aqui é tipo, mais ou menos, quase o mesmo tom Mas isso aqui tem brilho First crush Sentei que tem um sinal do universo Não sei se conseguem me ver direito O que foi Que ela tá reativa com tudo Eu sinto que eu to meio marcada de blush Tá meio errado aqui, você acha? Mesmo se tiver errado, alguma coisa tem que dar certo, né? A minha boca seca vai ficar suculenta agora Esse gloss, na verdade, é um lip plumper Que ele deixa a sua boca maior zona aí suculenta O nome dele é Pout Perfect Shimmer Lip Plumper Que se você traduzir é lápis perfeito de Angelina Jolie Lip Plumper A gente vai começar com First Crush Eu precisava de uma faquinha Eu não quero ir lá pegar a faca O que que eu faço? Eu tenho uma Gillette aqui Nem pergunte Acho que deu certo, hein? Então... Ah, vamos fazer primeiro na mão E depois a gente ver qual vai ser promovido pra minha boca Ele é bem diferentão Ele é tipo uma caneta Isso me deixa um pouco nostálgica na época de escola Que eu ficava fazendo isso pra me desestressar Isso realmente é muito bom Tá funcionando, eu juro que tá Uma coisa completamente inútil Mas eu adorei que a tampa dele venha uns brilhinhos assim, sabe? Eu me apego muito a embalagem de produtos Vocês sabem disso Eu não consigo enxergar direito Porque eu tô sem os meus óculos E aí o espelho tá longe E eu acho que eu vou usar você mesmo De... De... Olha como eu tô seco aqui Gente, por que que... Preciso beber uma... Não, não vou beber uma água É isso? Não, eu não posso passar ainda Que louca Vou passar primeiro aqui Na mão Fazendo suspense São dez cores, né? Esse aqui é o primeiro Meu Deus, eu não posso usar muito, né? Vem para a mãe Aparece Ele faz um suspense Sepia Kiss Ai que bonito Uma cor meio amora, né? Adorei Vem você, Sepia Kiss também Ele tem a versão com e sem brilho Esse aqui é o Sepia Kiss com brilho Ele tem umas partículinhas Tem também as duas versões do Pink Flamingo Que é esse tom aqui Com e sem brilho Pink Flamingo brilhante Gostei Ele é bem clarinhozinho O tom ele é um pouco mais forte Mas esse aqui tem o brilho, né? Sugar Crystal Você vê aqui ele é transparente mesmo Então dá para usar ele com ou sem batom Ele dá um glow especial Parece que estou te dando tchau Mas ele tem uma coisa especial É ele É ele Violet Fizz Ele é mais puxado para o Violeta mesmo Violet Fizz Olha que embalagem muito bonita Esse aqui é o Marragonic Magahonic Marragonic Magahonic Não sei, é alguma coisa mágica Marragonic Magic Vamos fazer aqui o teste Ó Uma coisa mais terrosa Ele tem um glow diferenciado, hein? Esse aqui é brilhoso E ele é o Golden Rush Uma coisa mais... Sessão da tarde Nossa Tem um cheiro muito bom Ó, um glow diferenciado Gostei muito desse aqui Olha isso, gente Que muito bonito É sério Eu estou tipo Meio obcecada Me ajuda Ladies and gentlemen Agora eu mudei a iluminação Nossa, não Não é exatamente essa iluminação Coloquei um zoom Para a gente ver com mais detalhes Caros detalhes Ó, minha boca está seca aqui Ela precisa de um um Ó Ah, eu gostei Gente, é do mesmo tom da minha boca Ele só dá uma suculência maior Você consegue ver a diferença E eu consigo sentir Que a textura ela não é Pegajosa assim Sabe? Tipo... Dá para falar bem Com a luz do meu celular Dá para ver a diferença Boca seca e triste E boca suculenta e gostosa Olha de longe que bonito que fica Gente, dá um brilho cinderela aqui Eu não consigo nem piscar Eu estou assim, apaixonada Vamos passar do outro lado também Porque o outro lado merece É assim que a gente... Nossa, gente Hum... Passei muito Estou inclusive comendo um pouco Calma Sendo bem sincera Eu gostei da fórmula Eu sei que aqui tem óleo de coco, né? Que hidrata bem a boca Eu sinto que a minha boca deu uma super hidratada Mesmo tirando Parece que a textura dela está melhor Agora a gente vai testar Esse aqui que é o Pink Flamingo Que é um rosinha Zinha Muito bonitinho Ai... Que muito menina barra de aventuras Ó... Eu gostei muito Com blush certo Isso aqui Nossa, que maravilhoso Eu me sinto muito na minha energia feminina assim Sabe? Não é sempre que eu uso gloss Eu preciso lembrar De usar gloss mais vezes Porque... Eu me sinto muito mais... Confiante Eu não sei explicar É uma coisa meio que mental Parece dar uma abertura assim Para o seu sorriso, sabe? Ah... Você não acha? Eu preciso fazer um clareamento na parte de baixo Vocês não acham também? Um brilho muito bonito Suculento, ó... Até os meus olhos estão brilhando aqui Vou usar isso com a pessoa certa Por que que eu estou... Não era para mostrar que eu estava com papel higiênico aqui Mas enfim... O meu demaquilante acabou Quero testar esse aqui que é transparente Qual que é o nome dele mesmo? Sugar Crystal Ah... Passei muito Meu Deus, que cor linda Olha isso Ó... Lembrando... Se eu tiver um batom mais escuro E quiser passar com vermelho Esse aqui super funciona Porque ele vai com qualquer cor, né? Ele é transparente Eu estou muito feliz, gente Eu adoro gostar do produto É um investimento na minha vida Na minha própria vida, sabe? Eu não quero tirar esse Esse realmente eu gostei muito Acho que é meu favorito Vamos provar mais um? Uma camada de sabonete Para tirar todo o brilho Porque eu quero saber como é que fica sem o brilho, né? Se ele ficar com o mesmo glow e tudo mais Eu gostei muito de sabonete Eu estou pecando, eu estou pecando no excesso Ai, tem um gosto de sabonete, sabonete Eu preciso comprar demaquilante Eu engoli um pouco de sabonete Pegar um pouco de água Ele não sofreu muito para sair O que eu gosto Eu odeio quando ficar preso para sempre, sabe? Esse aqui é o Marroni Eu nunca vou saber falar Eu não sei Morganic Morgani Magic Parece que tem uma música do Bruno Mars Vamos lá Ai, olha É um brilho bem delicadinho Eu gostei Ele não tem as partículas de brilho Mas ele ainda é bem brilhante assim Sabe? Agora a gente vai provar a sep aqui Versão com brilho Verso sem brilho Ver qual que funciona melhor Porque na verdade, gente É... Tem gosto para todo mundo aqui, ó Você pode ver a cor Ela é bem bonita E tem gosto para todo mundo Tem gente que não gosta de usar brilho E tudo bem Aqui, ó Essa é a versão com partícula de brilho Gostamos E embaixo eu vou colocar sem a partícula de brilho Opa! Desculpa, a gente tem que me avançar com cuidado, né? Amigas Ó, os dois brilham Mas o de cima tem a partícula de brilho O de baixo só tem o glow, né? A suculência Eu gosto que mesmo que seja uma cor forte Mais terrosa e tudo mais Não é muito forte ao mesmo tempo Tipo... Não chama muita atenção, sabe? Ele é só um... Pequeno detalhe Mas ele valoriza o seu sorriso, gente Eu acho muito bonito Ó, esse aqui Violet Fizz Ele é tipo um violeta Olha só que contraste Olha que bonito Eu gostei tanto que eu quero ficar passando Me... Tira da minha mão, por favor Uma camada já é suficiente Não vamos exceder Eu peco muito pelo excesso A textura é boa também Dá pra beijar na boca com ele? Não, não dá Qualquer gloss Irrita as pessoas Mas eu como não tenho ninguém pra beijar na boca Eu posso usar tranquilo Que ela fique pelo menos bonita Né? Apresentável É... Vou colocar o Sugar Crystal pra acabar Só pra não finalizar de qualquer jeito, né? O vídeo Eu vou falar pra vocês que quando eu acabo o vídeo, né? Provando produtos pra boca Eu acabo com ela um pouco assada Porque eu tiro, coloco, tiro, coloco Mas eu sinto que minha boca ela tá muito bem hidratada Muito obrigada por perguntar Eu quero fazer um estojo de caneta só dessa coleção Realmente vale muito a pena colecionar Porque... É... Eu acho que cada tom entrega pra um... Uma ocasião diferente da vida, assim, sabe? Uns mais pro dia, outros mais pra noite E... sei lá Você vai combinando conforme você vai querendo Faz o que você quiser Mas realmente... Vale a pena Nath Glam nunca decepciona Muito obrigada Um beijo pra vocês de Limp Plumper E eu espero que a gente se veja em breve Amo você, tá bom?